Em 7, processo 4.8.500.735.2012.7.1 A aplicação do rito provisório definido por meio da resolução normativa 471 de 2011 no âmbito do processo de revisão tarifária periódica da cooperativa de eletrificação Lauro Miller Diretor relator, doutor André Pepinoni Mais uma vez trata-se de processo análogo do relato dos fatos A proposta consiste em prorrogar a vigência das tarifas de fornecimento de energia elétrica da cooperativa de eletrificação Lauro Miller a Copermila tarifas estas constantes da resolução homologatória 1212 de 2011 foi elaborada a nota técnica 331 pela SRE que faz a proposta de prorrogar então as tarifas dessa resolução Da fundamentação, senhores diretores eu destaco que a metodologia a ser aplicada no primeiro ciclo de revisão tarifária das cooperativas permissionárias de distribuição de energia elétrica que elas ainda estão em fase de formulação no âmbito da audiência pública número 19 de 2011 e que o artigo 3º da resolução normativa 471 de 2011 traz o permissivo para a prorrogação de suas tarifas até a elaboração final da metodologia passo a leitura do dispositivo de voto com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.000.735.2012 de 71 voto pela emissão de resolução homologatória como a minuta anexa a fim de prorrogar a vigência das tarifas constantes dos anexos 1, 2A e 5 da resolução homologatória 1212 de 2011 até o processamento definitivo da revisão tarifária periódica da Copermila fixar os valores das tarifas de serviços cobraves período 28 de setembro de 2012 a 27 de setembro de 2013 estabelecer o valor das cotas anuais da CCC e aprovar o montante de custeio da DMR e a ser coberto com recursos provenientes da CDE é o voto em discussão? em votação? voto com o relator também voto com o relator tem oito